Eu pensei que a minha paz fosse bem mais forte Que não cairia fácil, mas eu me enganei De repente uma enxurrada de paixão surgiu Minha fortaleza se abalangaria Quis brincar de amar, gostei, gostei Encontrei felicidade, encontrei a sorte Fui nocauteado pelo encanto de uma flor Eu pensei que fosse uma aventura a mais Mas virou loucura que não se desfaz Me vejo louco de saudade, doido de vontade Ah, eu estou Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Embriagado de amor Alucinado de paixão Entrou de vez no meu peito Tomou conta do meu coração Encontrei felicidade, encontrei a sorte Fui nocauteado pelo encanto de uma flor Eu pensei que fosse uma aventura a mais Mas virou loucura que não se desfaz Me vejo louco de saudade Me vejo louco de saudade, doido de vontade Ah, eu estou Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Embriagado de amor Alucinado de paixão Entrou de vez no meu peito Tomou conta do meu coração Embriagado de amor Alucinado de paixão Você me pegou de jeito Já nem sinto os meus pés no chão Embriagado de amor Alucinado de paixão Entrou de vez no meu peito Tomou conta do meu coração